Fala galerinha do YouTube, aqui LIS TV na área. Bom galerinha, começando aqui com vocês mais um vídeo de dica para o canal. E a dica de hoje eu vou estar pegando aqui galera, ensinando como se tirar a ferrugem do cromado. Reparem aqui no engacho do corso, ele está todo ferrujado, ele está oxidado, o cromado está sem brilho e está bem mesmo ferrujado. Então eu vou ensinar aqui o passo a passo, como se tirar a ferrugem na sua própria casa e o melhor, gastando bem pouquinho. Com materiais praticamente caseiros, a gente vai conseguir deixar esse cromado aí brilhando e tirar toda essa ferrugem. E sem enrolação, já vou preparar aqui os materiais e vou gravar aqui para vocês o passo a passo, como tirar a ferrugem. Bom galera, câmera posicionada. Primeiro de tudo eu vou pegar aqui uma mangueira e vou molhar aqui a peça. Para ajudar a soltar essa ferrugem e soltar essa sujeira. Bom galera, agora eu vou estar pegando aqui um pedacinho de bombril. Bombril todo mundo tem aí na casa e o bombril não tem perigo de riscar. Se a peça realmente for cromada, não risca. Vou pegar um pouquinho de bombril, vou molhar aqui um pouquinho. Deixar o bombril bem encharcado mesmo. Enchar com ele bem aqui. Beleza, dou mais uma molhada aqui na peça. Para deixar mesmo bem molhadinha. Vou estar precisando também galera, de um limpa alumínio. Limpa alumínio qualquer um acha em supermercado. A marca tanto faz, de preferência compra a do azul. Pois eu já comprei outras marcas e não deram certo. Então sempre recomendo limpa alumínio do azul. Ele é um pouquinho mais forte, né? Ele não mancha e consegue tirar toda a ferrugem e renovar aí o brilho do cromado. Então pegar o limpa alumínio puro galera, eu vou despejar nele aqui ó. Puro mesmo, tem que ser puro senão, não vai soltar a ferrugem ó. Ele tem que agir no cromado e soltar toda a ferrugem. Se você diluir não vai dar certo ó. Deixar com ele bem, limpa alumínio custa baratinho, dois, três reais. Então não é tão caro, dá para a gente esbanjar um pouquinho mais. Beleza, eu vou deixar agir em torno de trinta segundos. Independente da ferrugem até um minutinho. Vou pegar aqui novamente o nosso bombril, vou dar mais uma molhadinha nele que ele secou. Vou passar um pouquinho de novo aqui, dou limpa alumínio nele aqui também ó. Deixar com ele bem. Vou pegar também um pouquinho de detergente neutro galera. Todo mundo tem aí na casa aí ó, detergente. Essa misturinha que ela é mágica, ela consegue soltar toda aí aquela ferrugem da um brilho. Então misturei os dois ingredientes, dou mais uma riscadinha. Beleza, volto ali na peça. Beleza, já ficou agindo aqui durante um minutinho. Agora a gente vai passar o brilho em toda a peça para soltar essa ferrugem ó. E puxar o brilho do cromado ó. Pode ir passando até sair toda a ferrugem ó. Olha, repara que vocês veem nessas partes aqui mesmo como começa a renovar o cromado ó. Passo aqui tudo. Vai passando até sair toda a ferrugem. Repara que o brilho do cromado ó. Já começa a vir ó. Já começa a peça ficar bem mais cromado. Pega naquela parte que está bem enferrujado ó. E passa bem ó. Para tirar toda aquela ferrugem ó. Fazer aqui um copinho ó. E passo bem forte ó. Aqui na parte de cima. Tudo aqui certinho. Está passando. Não deixe nenhum cantinho sem fazer. E tenta galera eliminar toda a ferrugem. Depois se você deixar algum ponto de ferrugem. A ferrugem pode de novo estar espalhando. Então tem que eliminar ela toda para ela não estar voltando mais. Ó. Lembrando que isso aqui é um gato bem velho mesmo. Mas mesmo assim vocês vão ver quanto ele já vai recuperar. É para ele melhorar em uns 90% aí por pouco ó. Aqui essa base eu tenho certeza que já ficou cromada. Eu só estou terminando de tirar a ferrugem aqui mesmo ó. Pronto galera. Agora eu vou pegar a água. Vou repassar para a gente ver como está ficando ó. Reparem que já renovou bem mais o cromado ó. E já saiu quase tudo. As patinhas que ficou o outro é porque está machucado mesmo. Mas se a gente continuar dando mais de mão ele vai ficar melhor ainda. Vai melhorando ó. Olha o brilho do cromado que já ficou. Como ficou mais bonito. Aí tira todo o limpo alumínio. Beleza. Eu vou desligar ali a água. Ó galera. Reparem como já ficou mais bonito. Vou focar melhor que vocês estarem vendo ó. Olha o pé dele mesmo que estava bem enferrujado ó. Quando já melhorou a base dele em si ó. De longe agora ó. Como ficou mais cromadinho. Ficou bonito. Antes de longe parecia aquele enferrujado. Agora não mais. E os pontinhos que acabou ficando ali galera. Como falei. A maioria que ficou não é ferruja. Que está machucado mesmo. E é só repetir o processo que ele vai melhorando. Então eu vou ficar mais um pouquinho na base dele. Que está um pouco machucado aqui ó. Ó. Aqui o resto já está bom. Vou deschargar de novo aí uns 30 segundinhos. E reaplico aqui de novo o bombril. Passou 30 segundinhos. Vem aqui ó. E passo bem forte para tirar aquela ferruja. Olha a cor que começa a sair já de ferruja. Ó. E faz umas duas, três vezes. Que eu tenho certeza que vai ficar filé aí. O cromado aí. De vocês. O cromado aí do engate. Ou qualquer outro. Tipo de cromado ó. Isso aqui é apenas um exemplo. Eu estou fazendo bem rapidinho de qualquer jeito. Aí na casa de vocês. Vocês fazem bem. Certinho mesmo. Para ficar. Bem filézinho ó. Passo tudo aqui. Repara que ainda continua saindo. Sujeira. Passei bem na base. Dá mais um. Um brilhinho aqui na base dele. Beleza. Vou ligar ali a água de novo. Ó. Vou repassar aqui de novo. E. Passa aqui o mamão para. Confirmar que não tem nenhum em polimínio. Tem que tirar todo o em polimínio. Essa peça galera. Tem que repassar muito bem. Ó. Repassou. Ficou. Filéz. Olha que brilho ficou galera. Olha como ficou brilhante. Como ficou bonito ó. O pé dele é esse zembro. Que era todo enferrujado ó. Tem algum machucadinho ou outro. Mas. É normal. Como eu falei. Falando a ferrugem. Acabou comendo. Mas mesmo assim ó. Ele melhorou muito ó. Ficou bem bonito mesmo ó. Esse machucadinho. A hora que você vê um pouquinho mais para trás. Nem parece mais. O que era mais feio. Era a ferrugem né galera. A ferrugem. E também a peça não estava formada. Ela estava sem brilho. Vou estar colocando uma foto do antes. Só para a gente comparar aí ó. Olha o antes. Como era todo enferrujado. O cromado não tinha brilho. Não parecia o cromado. Não parecia o espelho. Era todo fosco. E todo enferrujado. E olha agora né galera. Como já ficou muito muito mais bonito. Ficou muito muito mais cromado ó. Ele melhora muito muito mesmo. Pode fazer aí na casa de vocês. Que eu tenho certeza que vocês vão estar. Gostando aqui do resultado ó. E eu peço também que vocês deixem o seu like galera. Para ajudar o YouTube a recomendar esse vídeo aqui. E mais pessoas que estão conhecendo aqui. O canal da Aquiles TV. E que vocês também se inscrevam. Para dar aquela forcinha para a gente. E agora para finalizar galera. Vocês vão pegar um paninho né. Limpo e seco. E vão enxugar toda a peça. Pois a água tem cloro. A água que fica aqui em cima tem cloro. E pode estar manchando o cromado. Então você vai enxugar. Ele vai ficar mais espelhado. Ele vai ficar mais cromado. Então sempre fica a dica. Tudo que você lavar. Não importa se é cromado. Se é pintura. Se é as partes práticas. Depois de lavar sempre enxuga. Não deixe secar. Naturalmente para a água não estar manchando. Beleza? Também vai evitar de estar. Na galera enferrujando de novo. E quem quiser galera. Aprender como limpar o painel do carro. De forma simples. Na sua própria casa. E gastando bem pouquinho. Já entra nesse vídeo aqui. Que eu tenho certeza que vocês vão estar gostando aí. Da limpeza do painel. E aqui do seu outro lado. Eu vou deixar duas dicas aleatórias. Para você fazer no seu carro. Ou na sua moto. E aqui no meio. É para você se inscrever no meu canal. Para você não perder nenhuma dica que eu trago aqui. E agradeço a todos vocês que ficaram até o final do vídeo comigo. Falou. Valeu.